O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que vinde ser carente E é desse jeito que eu te amo Mente pra mim, é o que eu gosto